É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E se encontrar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não tem trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma massa inventada e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Manta mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não tem trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma massa inventada e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou papo E o jogo virou papo Coração superou papo Manta mais aqui quem sofria de amor E o jogo virou papo, foi papo 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 Foi papo, foi papo Foi papo, foi papo Foi papo, foi papo E o jogo virou papo, foi papo Acabou papo, foi papo E o jogo virou papo, coração superou papo